Amor, cadê a minha mãe? Pra vizê que vai dar merda isso. Ih, eu vou lá saber de mãe sua? Não, pelo amor de mim, a minha mãe some-se. Eu já fico preocupada com você, Alex. Que você chegue das suas falcatruas. Lembrei, ela foi na prefeitura. Oi? Fazer o que em prefeitura, Alex? Aline, você não viu a campainha tocando mais cedo? Vi a campainha tocando, o que que era? Chegou lá o carro da prefeitura com dois homens e uma mulher. Sua mãe foi nesse carro com esse povo. Eu não sei pra onde que ela foi, né? E foi lá fazer o que, Alex? E eu lá, tem que saber o que sua mãe foi fazendo, prefeitura? Alex, prefeitura. Aline, tava escrito no carro prefeitura. E na camisa do cara, da mulher, tava escrito lar de idosos. Eu não sei o que que é isso. Meu Deus do céu! Alex, você internou minha mãe no asilo? Oi? Você internou a minha mãe no asilo, Alex? Lar de idosos? Aline, eu não internei, só coloquei um currículo dela lá pra ela trabalhar, fazer em faxina. Alex, você é doido! Você é doido! Bora buscar minha mãe, Alex. Busca sua mãe na onde? Agora. Aline, ela vai começar a fazer. Bora buscar minha mãe. Ai, Senhor Jesus, eu sei que que eu faço com você. Eu vou te internar, eu sei no ofício. Eu vou te internar, eu tô falando com você. Então aqui, deixa eu falar um negócio. É já que eles ligam pra devolver, que eles também não vão suportar a sua mãe. Se eu não tô suportando, você acha que eles... Ai! Quem que mandou você fazer isso? Fala, Jaminha, Alex. Quem mandou você fazer isso? Pula! Vambora buscar minha mãe. Anda, agora. Olha as ideias internar. Minha mãe no asilo, gente. Eu não vou buscar aquela intriga. Vai buscar agora. Liga esse carro. Eu não vou, não, não, não. Eu vou, eu vou, eu vou, vou. Viga esse carro, irmão. Tô indo, tô indo. Tô indo, vou ligar. Vamos lá, vamos. Anda!